A Cataluña luta contra o primeiro grande incêndio de verão. As chamas que lavram em Odena, a 70 quilómetros de Barcelona, já queimaram mil hectares da floresta e quatro centenas de pessoas tiveram de abandonar as casas no domingo. Perto de 280 foram, entretanto, autorizadas a regressar a meio da noite. De acordo com os bombeiros espanhóis, a área ardida não aumentou durante a madrugada. Esta manhã, estavam envolvidos no combate às chamas 127 veículos e 22 meios aéreos. Em França, seis centenas de bombeiros lutam há quatro dias contra um dos maiores incêndios dos últimos cinco anos. O fogo que fustigou os arredores de Bordeus levou cerca de 600 pessoas a deixarem as casas. As chamas consumiram meio milhar de hectares de floresta e ameaçaram algumas residências, mas os bombeiros conseguiram afastar o perigo. Os bombeiros têm o incêndio circunscrito, mas temem as rajadas de vento, que têm ajudado a reencender alguns focos. Veja a mim.